e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio amigos ouvintes é com muita alegria que retornamos aqui muita alegria no coração a fim de podermos estudar mais o evangelho do nosso senhor Jesus Cristo com a obra com o auxílio da obra Nosso Lar psicografada por Francisco Cândido Xavier de autoria do espírito André Luiz Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro é um prazer como o Marco falou de podermos juntos começar a novamente a estudar essa obra que tanto nos ajuda a viver melhor enquanto ainda estamos no corpo físico nós vamos hoje adentrar ao capítulo 6 mas vamos tentar fazer um resuminho rápido do que a gente viu no capítulo 5 é no capítulo 5 era era intitulado recebendo assistência o André Luiz ele já está na colônia ele já está na enfermaria e ele recebe a visita do Clarence do ministro que o resgatou das zonas umbralinas e recebe também a visita do Henrique de Luna e do Ulísias que é um visitador que nós vimos que ele se autodenomina visitador mas na realidade ele é um misto de enfermeiro psicólogo assistente social e ele vai começar a explicar o André Luiz os motivos que o levaram a ser considerado um suicida indireto nós vimos durante o capítulo uma coisa muito importante que é a gente aprender a usar as bênçãos divina na nossa vida com equilíbrio coisa que o doutor André Luiz não fez ele abusou dos dons divinos por assim dizer ele abusou da comida ele abusou da energia sexual e acima de tudo ele abusou do próprio temperamento ele foi uma pessoa muito colérica a gente não pode esquecer é uma coisa que a gente que estuda essa obra já há algum tempinho uma coisa muito importante que deve ficar gravado na gente o que agravou a situação dele foi o temperamento dele porque ele poderia pelo que a gente depreende do estudo apesar do câncer apesar da sífilis se ele tivesse um comportamento mais tranquilo se ele fosse uma pessoa mais calma mais bem humorada não é eles talvez ficasse no corpo por mais um tempo aproveitando essa oportunidade que é divina de podermos reencarnar para aprender coisas novas e repetir lições equivocadas então isso fica para a gente do capítulo 5 hoje nós vamos adentrar o 6 que o título é precioso aviso que podia ser chamado de reclamações assim também é nós vamos ver muito então não reclame então não reclame exclamação poderia ser o título desse capítulo mas o andré luiz é optou por colocar que é um precioso aviso é uma coisa muito importante para todos nós porque o que a gente percebe o intuito da espiritualidade superior é poder nos preparar melhor para a gente voltar ao nosso lar verdadeiro que é o mundo espiritual voltar melhor do que quando aqui a gente chegou então esse aviso que ele vai dar ao andré luiz né o aviso que o ministro clarencio vai dar que sirva para todos nós porque todos nós em certos momentos nos comportamos da mesma maneira que a gente vai ver aqui como andré luiz se comporta só antes um pouquinho antes de você começar o capítulo como você fez o resumo do capítulo 5 e a gente faz enfatiza sempre esses essa temperamento do andré luiz porque é o exemplo para nós né nós estamos nos vendo aqui e vamos nos ver em todas as obras do andré luiz então é então o temperamento isso aí não é aí a gente pode raciocinar assim talvez o ouvinte raciocinar mas também com as dificuldades quem vai ter um temperamento assim é assim tão tão já de alegria de felicidade mas isso não é privilégio dos santos não é privilégio não é privilégio não é atributo essencial da dação de quem já atingiu a santidade não é é em todos nós por exemplo temos pessoas do nosso convívio pessoal do nosso ciclo pessoal que tinham todos os motivos para estarem reclamando o tempo todo e não e não fazem causando até uma certa inveja em nós poxa fulano está sempre sorrindo né sempre ali com toda dificuldade está bem e não é uma pessoa irresponsável porque também é irresponsabilidade pode dar essa essa conotação de responsabilidade aquele que vive sempre rindo não é assim então as pessoas às vezes com dificuldades financeiras dificuldades na família ou com doença claro que tem os momentos de tristeza lógico nós ainda somos assim não é nós vamos ver exemplos aqui de em alguns livros da onde nós vamos chegar ainda mas com certeza é só nós procurarmos em nosso convívio pessoal em nosso círculo de amizades que nós vamos achar pessoas que conseguem sobrepujar as dificuldades com um sorriso em contato com o convívio social então vamos começar a leitura precioso aviso no dia imediato após a oração do crepúsculo clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador fisionomia irradiar generosidade perguntou abraçando-me como vai melhorzinho a cena olha a cena o interesse é do clarencio do ministro né do visitador né do visitador é o lísias e uma coisa importante aqui que a gente já vê é todos os dias em nosso lar há o compromisso da oração no final do crepúsculo né é a hora do ângelus o quanto isso é importante e atualmente todos nós que vivemos encarnados e até os desencarnados que vivemos esses momentos de transição aqui na terra é muito importante a gente ter um momentinho de oração no nosso dia e pode ser qualquer horário a gente já viu o espiritismo nos ensina que pode ser em qualquer lugar a qualquer hora pode ser é a sóis ou coletivamente o importante é guardar alguns momentos para que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus deveríamos primeiro em gratidão mas por enquanto a gente ainda está na fase dos pedidos mas sem problema né é o importante é orar então aqui ele coloca aqui para a importância de nosso lar que todos em nosso lar oram imagine né a o nosso a nossa cidade já não falo nem do nosso país mas vamos lá o nosso país todo mundo com esse compromisso de uma certa hora coletivamente orarmos uns pelos outros imagine né como é que seria bom e os livros do não é só aqui o nosso nosso lar as obras psicografadas por francisco canto xavier romances quem tiver o interesse e a curiosidade de ler e você vai se ver se você gostar se embrenhar na leitura você vai parece que você vê a cena né é o que está acontecendo aqui agora ele diz assim ó fisionomia irradiar generosidade perguntou abraçando então ele abraçou andré luiz e pergunta como vai melhorzinho ele já falou que irradia generosidade abraça e pergunta se está melhorzinho pronto o andré luiz vai amolecer que é o que vai acontecer aqui porque tem um ditado popular teresa que diz assim defunto que não tem que o carregue balança balança não é assim é assim somos todos nós é assim mesmo não estou falando sempre lembrando o andré luiz é a personificação do nosso comportamento é assim né então nós estamos nos vendo aqui ninguém jamais aqui vai ter a audácia de criticar o andré luiz não é isso nós estamos nos vendo aqui o andré luiz a obra nosso nosso a obra da andré luiz né a série andré luiz as obras né elas foram ditadas com o intuito de nós nos colocarmos colocarmos o aprendizado do evangelho no nosso dia a dia para ver onde é que nós estamos inseridos como nós já dissemos antes nós aqui em particular estamos inseridos em todos os casos aqui né de rebeldia de inconformação de tudo que vai acontecer com o andré luiz só tem um detalhe ele ele se esforça em melhorar sempre e é o que está acontecendo aqui já na colônia nosso lar continuando vamos ler o parágrafo quinto esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra amolecendo as fibras emotivas no mundo às vezes o carinho fraterno é mal interpretado obedecendo ao velho vício comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado é eu lembrei do caso do divaldo anotei aqui o caso do divaldo em que ele estava realmente com problemática cardíaca e ele conta isso várias vezes em várias palestras com bom humor sempre né claro e ele conta que estava com a problemática cardíaca muito grande e o médico falou assim olha você está 70% morto você tem que ficar descansando você já tem muitos anos agora não com 95 anos né com 95 anos foi bem antes já tem muito tempo isso são palestras antigas e aí ele fala você está 70% morto senhor divaldo o senhor tem que ficar de repouso acho que era 90% o que é 90% é eu estou quebrando o lugar 70% é aí ele lá na moção do caminho de repouso quando chega a hora da reunião né e parece que era reunião mediúnica parece que era mediúnica e ele médium né e aí na hora ele não ia não ia porque lá na manção do caminho tem o centro espírita caminho da redenção que fica ali na mansão né e o divaldo tem a casa dele ali também onde ele reside e aí ele teria que estar na reunião antes como recomendo os espíritos não chegar em cima da hora né e aí nada dele ir e a joana ele conta joana meu filho está na hora mas minha irmã o médico disse que eu estou 70% ou 90% morto tem que ficar de repouso meu filho eu estou 100% morta e estou indo para a reunião você faça o favor de vir também e ele foi meu Deus ele diz ter guia mulher e freira não é para qualquer um não mas aí vai né então ele foi chegou lá e os espíritos né claro que deram passa né e tudo ele participou da reunião a reunião correu transcorreu e depois da reunião tem a conversa tem sempre o os espíritos recomendam depois da reunião mediúnica que tenha né o diálogo entre as pessoas para estudar como foi a reunião e conversa vai o Divaldo ele contando não sou muito de conversar né mas e aí ele foi e o tempo foi passando foi conversando e aí meu filho e aí está na hora de voltar agora sim você vai para o seu repouso os espíritos deram energia para estar aqui então o que que qual a lição disso né é nos esforçarmos sempre ao máximo que a gente puder não esmorecermos porque o André Luiz aqui ele está adoentado está sim claro que está mas está sendo tratado só que é o que ele falou antes gente no capítulo anterior se eu não me engano ele disse que estava incomodando ele o bom trato que ele estava tendo o bom tratamento a gentileza a compreensão e ele se sentindo já na responsabilidade da culpa dele de ter passado pelo umbral né e aí esse melhorzinho esse abraço ele já né esmorece bom continuando não posso negar que esteja melhor entretanto sofro intensamente muitas dores na zona intestinal estranhas sensações de angústia no coração nunca supus fosse capaz de tamanha resistência meu amigo ah como tem sido pesada a minha cruz agora que posso concatenar ideias creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis então ele ele já está começando naquela postura de vitimização que nesse caso nós vamos ver que não era não era o mais correto dele se comportar porque ele já sabia os motivos que o levaram a essa condição porque às vezes a gente não sabe muito bem porque que está passando por essa ou aquela dificuldade realmente deixa a gente apreensivo mas ele já tinha sido informado ele já sabia o Lízias o Henrique de Luna o Clarencio todo mundo já havia dito a ele a causa dos sofrimentos mas é como se ele tivesse esquecido né o tudo que né toda a causa dessas aflições das situações que ele passou na no umbral e está entrando numa de vítima porque não é nós somos muito carentes e a gente se puder a gente dramatiza uma situação que no fundo no fundo que a gente quer atenção e também não quer se sentir culpado então ele já podia ter um outro comportamento mas ele por enquanto e a gente vai ver no decorrer desse capítulo que a coisa só vai piorar nós pegamos aqui um exemplo do oposto né porque os exemplos estão aí para nós seguirmos né é no livro Paulo Estevam né no seu capítulo deixa eu ver aqui o capítulo que eu separei a página é que o livro na segunda parte e no capítulo só um minuto no capítulo bom no capítulo 4 os primeiros labores apostólicos né Paulo está na companhia de Barnabé e de João Marcos que vai ser futuramente o evangelista Marcos né e que era sobrinho de Barnabé então Paulo está pregando o seu evangelho né naquela naquela energia que só ele tinha e em determinada situação a missão dos três eles estão a pé gente né às vezes pega um navio um barquinho ali outro aqui né mas tem uma situação lá que Paulo resolve ir a pé uma distância muito grande e o João Marcos interroga assim bem resumido né a minha página não adianta a página é capítulo 4 segunda parte né que a minha edição é antiga ele diz assim é o João Marcos diz assim é plenamente satisfeitos aliás o Emmanuel relata Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia informado a esse respeito João Marcos não conseguiu soptar os íntimos receios e perguntou supunha que não iríamos além da panfilha como pois chegar até Antioquia não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios então são precipícios olha olha os detalhes as florestas estão infectadas de bandidos o rio encaixoeirado não faculta o trânsito de barcas e às noites como dormir essa viagem não se pode tentar sem animais e servos coisa que não temos quer dizer todo tipo de o que a gente quer dizer com isso todo tipo de dificuldade tinha o João Marcos não estava errado tinha dificuldade sim só que aí Paulo responde ora João quando olha a resposta de Paulo quando trabalhamos para alguém devemos fazê-lo com amor todo o trabalho nosso os espíritos dizem que é para Deus no final das contas é para Deus porque é para o nosso melhoramento né e aí é claro que nós eu Marco Antônio aqui Tereza também não estamos ainda nesse estágio mas ele está aqui dizendo para nós fazermos nós começamos a pensar nisso né que é o certo então o oposto aqui do que está acontecendo aqui com André Luiz né ele está sendo muito bem cuidado num leito de hospital a gente viu aparelhagem desse hospital em capítulos anteriores até falamos que tivesse um plano de saúde bem daqueles bem top né com um quarto desse e já e está reclamando porque somos nós e aí Paulo Paulo responde para João isso né e ele continua só para a gente terminar esse raciocínio ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância não desistiríamos então quer dizer é Paulo por isso que é o vaso escolhido então essa é a diferença entre nós né que estamos pretendendo seguir realmente Jesus e quem já seguiu Jesus aqui no caso de Paulo sem reclamar é continuando parágrafo quinto clarence ouvia atencioso demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto encorajado com essa atitude continuei e aqui a gente pode analisar o comportamento de um espírito superior porque o clarence né com toda paciência está sabendo ouvir o que o André Luiz tem para colocar apesar de com certeza saber o que se passava na mente de André Luiz porque os espíritos superiores conseguem muito facilmente ler a nossa mente ele sabia o que que o André Luiz já traria para ele né no discurso mas ele parou para ouvir isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade tem muito curso de oratória mas a gente deveria ter também um curso de escutatória porque é nem todo mundo sabe ouvir é tem um caso muito engraçado que o Raul conta o Raul Teixeira ele um palestrante espírita muitos conhecem ele ele contava numa de suas palestras para nós que um por conta de 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 pessoas na casa espírita não terem o hábito de de escutar quem chega às vezes na casa já quer né vamos dizer entre aspas vomitar doutrina em cima da pessoa pessoa você nem para para ouvir o que que ela quer realmente então ele conta que ele estava num num centro espírita e chegou e ele vivenciou isso e chegou uma pessoa mal a pessoa chegou na casa boa tarde boa tarde ou bom dia bom dia é o senhor veio para tomar o passe não não eu queria não não só pode entrar só pode entrar que está na hora do passe e ele foi levando a lá a pessoa não mas primeiro tem que escutar a palestra primeiro tem que escutar a palestra depois da palestra tem o passe a pessoa assim né e o não deixava ó quem o recebeu não deixava ele falar e ele foi entrando 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 né ficou sentado lá escutou palestra depois foi para o passe sem saber o que que estava acontecendo depois que terminou o passe que aí ah o senhor gostou ele falou olha eu não entendi muito bem não mas o senhor falou que era preciso eu só tô aqui para entregar um pacote o moço só tinha entrado no centro para entregar um pacote mas ninguém teve a capacidade de parar para ouvir o que que parece até piada mas não é foi verdade então parece a pessoa né é muito importante nas nossas casas espíritas que a gente saiba receber bem até porque as nossas casas são casas de jesus e como é que jesus receberia qualquer um que bate na nossa porta então nós precisamos ter esse cuidado como clarencio está tendo cuidado e olha que o clarencio sabia o que vinha a gente pelo menos a maioria de nós que trabalhamos numa casa espírita na recepção ou em outros ou em outras tarefas da casa espírita a gente tem que ter um tempinho para escutar o que que a pessoa veio a nossa casa fazer o que porque senão a gente pode cometer o erro do do caso que eu contei que o que é o que o raul conta que a pessoa ela só queria entrar entregar um pacote obrigar a pessoa a escutar a palestra obrigar a pessoa tomar passe agora imagine o que essa como essa pessoa saiu falando desse primeiro atendimento que é na realidade o cartão visita da doutrina né do centro espírita então a gente tem que ter muito cuidado e aprender aqui uma de uma das lições que clarencio está nos dando que é saber ouvir não é então vamos prestar atenção nesse recado do clarencio nesse recado de andré luiz e ouvir um pouquinho mais não é que é uma coisa que a gente não está muito acostumado né marco é e só para terminando com a mensagem de paulo na sua carta aos coríntios que tornando-nos recomendáveis em tudo na muita paciência nas aflições nas necessidades e nas angústias que jesus nos abençoe muito obrigado pela atenção e que se deus permitir estaremos novamente aqui um abraço a todos os ouvintes que deus possa abençoar o lar de todos vocês muito obrigada a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz produção e apresentação tereza cristina e marco antônio doof 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 Legenda Adriana Zanotto